Música Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Olá amigos da história, estou de volta Foi com essas palavras mágicas Que o príncipe Ada se transformava no homem mais forte do universo He-Man, ao lado de Tila, Mentor, Gorpo, Gato Guerreiro e tantos outros heróis Ele protegia seu mundo contra as forças malignas do esqueleto e seus capangas No final da década de 80 e década de 90 O desenho animado encantou não só as crianças Mas também os adultos assistiam O herói, ao lado de seu gato guerreiro, tinha muitos comparsas para ajudá-lo No entanto, o nosso He-Man do Nordeste, como ficou conhecido Não tinha ninguém para poder ajudá-lo quando entrava em um ringue Ele sozinho lutava contra 30 ou mais homens A luta era para valer, de verdade Quem conseguisse podia derrubar He-Man e lhe dar-lhe uns bons tapas He-Man do Nordeste rapidamente tornou-se um fenômeno Principalmente depois de aparecer em rede nacional Segundo muitos amigos, ele era uma pessoa de bom coração Apesar de ser um lutador, era querido por todos Sempre no final das lutas, ele abraçava todos os lutadores Infelizmente, o nosso querido He-Man do Nordeste Que levou alegria para adultos e crianças Teve um fim trágico e covarde O motivo de sua morte é o mesmo que mata milhares de pessoas em todo o mundo O ódio, a vingança, a inveja E este o vídeo de hoje, a história do He-Man do Nordeste Com mais detalhes e fotos, especial 100 mil inscritos Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou o Marconi Miranda Pega aquele cafezinho e vamos para a história O He-Man do Nordeste está de volta e quer provar que ninguém consegue O lutador para ter a resistência física E o potencial igual a mim Porque a minha adrenalina é só uma da minha Dizem que eu luto o dia todo Eu nunca achei um lutador para lutar comigo o dia todo Estou procurando pelo Brasil, que eu acho Alguém que lute comigo o dia todo Luta, aonde está o cara? Com 15 anos só tem 250 lutas Eu faço 250 lutas por ano Eu irado, eu irado, eu luto com Burunga Eu luto com Kira e Luna Eu luto com Reis Lu, com os três de uma vez Eu sou lutar com os três de uma vez E me garanto o meu taco Lutador palhaço, eu tirei os dentes dele lá dentro do ringue Vou mostrar isso para ele Palhaço é um palhaço de um circo Que faz graça para os outros sorrirem Agora ele vai fazer graça para o estado Alagoas E a metade, Lu, a metade dele vai ficar em Alagoas E a metade eu vou mandar para o Maranhão, para a mãe dele Foi aproveitando o sucesso do desenho animado Que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90 Que o lutador Lenine encarnou o personagem Rimem Nos anos 90 apareceu na cidade do Crato O circo do Rimem Protagonizado pelo paraguaio naturalizado alagoano Que desafiava a plateia para lutar num ringue improvisado Onde deveria ser um picadeiro O lutador Lenine Alves Batista Mais conhecido como Rimem O gigante loiro das Américas Ou o Rimem do Nordeste Encantou o público Todas as noites com o circo lotado Na época o programa aqui agora do SBT O repórter Roberto Bulhões Fez três matérias com ele Lutando com mais de 30 pessoas E até com mulheres Deixava os cabelos grandes escorrerem para trás E cair aos ombros musculosos Rosto avermelhado Guardava em si um semblante Da ingenuidade infantil Num ar que se somava seu corpo bruto 1,80m de altura 95kg 57 anos de idade E ainda enfrentando mais de 30 jovens No picadeiro Ali se escondia o lutador experiente e bravo Do circo que encantou milhares de pessoas As brigas eram para valer Saíam de lá diversos oponentes Direto para o hospital A cada apresentação Eram adversários de ossos quebrados Machucados Cheios de escoriações Embatomas Luchações Segundo Costa No que restou da memória Desse tempo A ambulância até permanecia lá fora De plantão Para atender a demanda Em consequências das pegadas Do gigante loiro das Américas O que causou maior impressão Naquela figura Fruto da mitologia pop Do rimém dos anos 90 Revivido no mundo interiorano Foi a coragem de afrontar Pelotões e mais pelotões de oponentes Num tempo só Sem contudo sofrer qualquer revés Durante o período em que permaneceram nos ringues As lutas eram acompanhadas Por um bom público Entusiasmado e fiel Cujos gritos de longe se ouviam Das casas cheias E não faltava Quem registrasse em vídeo Desenroladas cenas Para oferecerem fitas VHS Através dos vendedores ambulantes Nas calçadas do comércio central No dia seguinte Rimém do nordeste Não lutava só com amadores Ele também enfrentava lutadores profissionais Tendo lutado com o grande rei Zulu E outros lutadores Surgido nas páginas dos quadrinhos norte-americanos Esse herói Rimém Remonta os tempos dos castelos E lutas da mitologia nórdica Porém o tipo circense Que passou por muitas cidades do nordeste Na década de 90 Nascera no Paraguai Filho de uma índia guarani Com pai cigano de origem soviética De nome então Lenine Alves Batista Infelizmente o nosso herói Que agradou crianças e adultos Teve um fim trágico e covarde Rimém do nordeste Foi covardemente assassinado Pelo sogro Na cidade de Ourocuri Em Pernambuco Segundo foi apurado Rimém chegou à cidade de Ourocuri No dia 26 de dezembro de 2008 Para visitar os filhos Que residiam então com a mãe Aparecida O assassino de Rimém Segundo a polícia Pernambucana Foi seu sogro Manuel Lacerda da Silva Que deu cinco tiros na vítima Todos pelas costas Covardemente Após o primeiro disparo Que atingiu a cabeça Rimém ainda tentou fugir Mas levou outros quatro tiros Forte como todos os grandes lutadores O gigante das Américas ainda Correu até o lote vizinho E caiu Foi levado conscientemente Ao hospital do município E logo depois Transferido para Petrolina Onde ficou hospitalizado Até o dia 8 de janeiro De 2009 Quando veio a falecer Seu sepultamento Aconteceu no dia 11 de janeiro Na cidade de Sobradinho No Distrito Federal Onde vive sua outra família Segundo informações na internet O sogro não aceitou O fim do relacionamento Com sua filha Enquanto Rimém era sepultado Crianças e adultos Gritavam Pelos poderes de Gleiscom Eu tenho uma força Não obtive informações Se seu sogro O homem que matou Rimém do Nordeste Foi preso Pelo crime que cometeu Caso você saiba Deixe aí no comentário Vou deixar fixado no topo Esta foi a história De Rimém do Nordeste O homem que encantou Crianças e adulto Que veio a falecer Pela arma Que mata Milhões de pessoas Em todo o mundo O ódio A vingança A inveja A gente vai tentar vencer Essa meta O meu próprio recorde E seja o que Deus quiser O desfile foi um sucesso O desfile Você fez o convite Para que o pessoal Viesse enfrentar aqui no circo É uma coisa bonita O desfile O povo aqui Ver a gente na rua Foi sua processão Agradeço a Deus também O circo é cheio A casa é pequena O espaço físico é pouco Mas agradeço A gente está comportando Um público muito bom E o grito de guerra Como é o grito de guerra Eu tenho a força E esse é o nosso Rimém O Rimém do Nordeste É o maior sucesso Eu tenho a força Este foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários O que você achou Dessa história O que você achou Dessa morte Trágica e covarde Do Rimém do Nordeste E você Conhecia esse grande herói? Deixe aí nos comentários Até o próximo Obrigado por assistir o vídeo Obrigado por compartilhar Com aquele amigo Você já sabe Eu voltarei E você já sabe E você já sabe E aí E aí E aí E aí E aí Amém.